Música Vejam que beleza A jovem vem apresentar O time de Urbano Fundador Santos o time do amor Santos o time do amor mais difícil E os praianos que o fundaram E os praianos que o fundaram Foi a fundação Ei, Vila Belmiro Nohou em Pelé Como mostraram o estrangeiro O futebol brasileiro Com a Muriér Coutinho Calvares de Padão Arnaldo Silveira Arraquem Camarão O Camarão Nosso Santos é o maior É o maior do mundo inteiro O orgulho de uma geração É tradição do brasileiro Santos o time do amor Mas quem não for santista não tem inveja não, pois no mundo dele o Santos é bicampeão. Agora que eu quero ver você chorar, você vai estabelecer quando o meu santo jogar. E agora? Eu bem que te avisei. E você sabia? Troque de camisa. E tenha alegria. Se você é triste. É por culpa sua. E pra te consolar. Nosso santo só fatura. Agora que eu quero ver você, o lírio do delírio, a margarina baby cat. Estamos com o Santos, onde como ele estiver ao desfolhar, ao desfolhar das flores. E mais uma prima, amém. Setembro, eu me lembro, jovem, orgulho da galera, que agita com louvor, e que louvor ele está filmando. Santo, choveu a boca. E agora? E agora? Badeado na cabeça, o jovem lírio do delírio, o jovem lírio do delírio, a margarina baby cat. Estamos com o Santos, onde como ele estiver ao desfolhar. O Santos, onde como ele estiver ao desfolhar.